Passo a passo o ursinho. Pernas duas vezes. Inicie com o laço mágico mais nove pontos baixos, repita nove pontos por mais dois voltas. Braços duas vezes. Inicie com o laço mágico mais seis pontos baixos, repita seis pontos por mais quatro voltas. Depois faça três pontos fechando o braço. Orelhas duas vezes. No laço mágico, faça seis pontos baixos, vire o faça seis pontos, deixe uma sobra para costurar. Depois puse o fio do laço mágico para apertar, modelando a orelha. Faça 20 pontos formando uma volta completa e unindo as duas pernas, no meio, entre as pernas, faça dois pontos no mesmo lugar para completar a quantidade. Música 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 Faça dois voltas de 20 pontos e depois repita as voltas fazendo uma redução de cada lado. Sendo assim, a volta três fica com 18 pontos e a volta quatro fica com 16 pontos. Música Na quinta volta do corpo integre dos braços não esqueça de fazer a redução a ação. Essa volta deverá ter 14 pontos. Música 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 Música